A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Civil de Itapes esclareceu na tarde desta quarta-feira, 6 de junho, a autoria de dois crimes de furtos da motocicleta ocorridos no município no dia 25 de junho. No primeiro caso ocorrido na rua Borges de Medeiros, o indivíduo identificado como Valdelírio dos Santos Sadovski, conhecido como Bexigão, de 25 anos, tentou subtrair uma motocicleta Honda CG 150 Titã. Após o indivíduo tentar fazer uma ligação direta, a motocicleta pegou fogo. Conforme a Polícia Civil, a motocicleta teve perda total. Já no segundo crime, outra motocicleta Honda CG 150 Titã foi subtraída em frente ao trabalho de uma vítima, na rua Hermínio José Soares. As peças da motocicleta foram recuperadas pelo proprietário com ajuda de denúncia anônima nos fundos de uma residência e na beira da estrada, na rua Cídia Albuquerque Jardim, no bairro Arroi Teixeira. O autor dos delitos confessou a prática dos crimes e responderá em liberdade. O autor dos delitos confessou a prática dos crimes e responderá em liberdade.